O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mais uma vez quer impedir o trabalho Bolsonaro em 2021 emitiu uma portaria que liberava de forma permanente o trabalho aos domingos e feriados deixando que patrões e empregados se resolvessem sem interferência do Estado Agora, a portaria 3.665, publicada no Diário Oficial de terça-feira, mudou a regra para o expediente no setor de comércio Os funcionários do segmento só poderão trabalhar em dia de feriado com autorização da Convenção Coletiva de Trabalho Ou seja, só poderão trabalhar com a permissão do sindicato Diferentemente do acordo coletivo, fechado entre o sindicato e uma empresa A Convenção é um documento mais amplo, negociado entre a categoria profissional e a categoria econômica O Brasil tem ao menos 5,7 milhões de empresas no setor do comércio, incluindo os MEIs O valor representa 27% do total de 21 milhões de pessoas jurídicas no país Agora, imaginemos a seguinte situação As vésperas do Natal Período em que o comércio varejista mais trabalha e lucra E se o sindicato decidir que não haverá mais trabalho aos domingos no mês de dezembro? Imagine a quebradeira econômica Lembrando que pela CLT, os profissionais que precisam trabalhar nos feriados Podem receber hora extra em dobro de acordo com as regras da legislação trabalhista Em resumo, o trabalhador, ao ser impedido de trabalhar pelo sindicato, será prejudicado O líder da oposição, Rogério Marinho, se manifestou contra essa portaria Quando Lula falou que no próximo ano teria menos feriados Já estava tramando contra o Brasil e a favor do velho e carcomido peleguismo sindical O PT sabota a economia e promove retrocesso Resultado? Lula proíbe acordo direto do comércio sobre trabalho em feriado Luiz Marinho pensa apenas em ajudar seus amiguinhos sindicalistas Não em promover avanços econômicos Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos O mesmo que promoveu o Lula lá atrás Coloca o empregado contra o patrão Fomentando a chamada luta de classes Marinho chega ao ponto de dizer que é esquizofrenia da ultradireita Parece Power Ranger Falar em direito individual no tocante ao pagamento do imposto sindical Abre aspas Ah, não quero pagar Você abre mão do seu aumento real? Abre mão da participação do resultado? Ah não, o acordo é para a categoria Se o acordo é para a categoria, é coletivo E se é coletivo, tem contribuição, ponto Fecha aspas Perceberam o uso da palavra coletivo? Ela retira todo e qualquer direito individual do trabalhador Por exemplo, o de poder negociar diretamente com seu contratante É uma palavrinha tipicamente comunista que a aprisiona Talvez, quando os trabalhadores sentirem na pele o sofrimento de ficar sem dinheiro Sentiram saudade daquele ex que tanto criticaram E do seu ministro que tanto fez pela economia Então, vamos lá